Música 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 Tá jogando bola em vocês? Não, jogando boliche Música 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 Por que que tu tem a porta-sufa? Tô tentando coar aqui, ó Música 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 Porra, não tá vindo a senhora. Ah, não tá vindo a senhora. Tá tentando pipa, cara? Não, tô tentando pescar o avião. Não tá vindo não aqui, ó. Porra, não pode, tá vindo a senhora. Ah, poupão tu, né? Gostado, vai pegar uma mulher. O nerd. Ei, ei, peraí. Fala. Não tá dando remoto. Vai? Não, não, tô dando remoto. Tá bebendo algo com vocês? Não, não, não. Caralho. Caralho. Balanço. Bobão aí. Tá escutando o muscador? Oi? Tá escutando música? Tá escutando música? Não, tô usando aparelho auditivo. Ah. Pô, cara, tu vai andar? Não, vou sair. Vou sair. Poupão tu, né, cara? Muito feio, menino. Rapaz, saia do vídeo. Vou sair. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Use as redes sociais deles. Vai tá aqui. Passe aqui na descrição aqui. Então, morre lá. E aí, what you think? Pukzu. 35 Ai, ai, ai. Iván Morra. Ai, ai, ai.